Fala galera, aqui quem tu fala é a Guilherme Estamos mais um vídeo hoje com o Guilherme Ai, Guilherme Olha a cabeça do Guilherme, que tem um desmoque Eu vou colocar umas cabeças aqui Eu vou colocar umas cabeças aqui Eu vou colocar umas cabeças assim Como hoje é ruim, então eu vou colocar essa daqui Eu vou colocar uma cabeçinha de abóbora Que hoje é da menina Vamos lá carinha, vamos andar Vamos andar, vamos andar Vamos andar Ai meu Deus, não vira não 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 Procurando, Lemo Tá trilhando, caindo até o peste lá Eita amor O que é isso? Tá com uma perda, papai Viu, caralhinha Meu Deus, é o carro Ai, coitado Tá gravando Vou andar Ih 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 ei No carro Ó caralhinha A minha dediquei aqui à morreto É Peacuvinho Eu tô sem morrer pra ganhar Eu nunca vi um jogo que desce morre pra ganha box O jogo de todo éансa? Ele... Ah eu acho que numa carga do Star Wars não Mas eu vou botar um 놈 Star Wars, né m Padreira, eu vou botar um jogo Star, né m Ah, meu Deus, que eu gostei Ah, aqui, ó Aqui, ó Dançar musiquinha aqui é muito da hora E dá pra dançar, ó Né, galerinha? Que a gente tem que morrer Tá ganhando É o Cabeça de Abóbora Tá tudo bem? Sim, sim Oi Peraí, pessoal Pessoal, eu vou botar outra cabeça Então, se vocês gostarem dessa cabeça Vocês me avisam Ó, vou pôr a cabecinha do espertinho, né, ó E dá um joinha aí, galerinha É, deixa o like, né, mano Porque like no vídeo é bom Mano, cara de óculos e... Olha, mano Galerinha, deixa o sininho aí Pra gente ficar mais feliz É, mano Porque a gente Mas adora quando vocês deixam a joinha, né, mano Ah, eu acho que eu vou botar pilote no dia Para de... E falar, meu Deus, cadê? Ah, pessoal É muito foio É muito foio Coloca o gordo aí Ah, dá pra colocar o gordo Daqui a pouco Hoje não é dia de neve, não é? Ah, hoje não é dia de neve Então, eu bota isso Ah, eu vou voar Ah, tem de fim Vamos voar, filha Vamos voar, filha Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Deu errado, né Deu errado, galerinha Foi de caro, carinha Ah, pessoal Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Se vocês estão gostando do vídeo Deixa o like Pessoal, quem já gostou de... É... Gente, tem aquele jogo lá de terra Que você pega o carro aí Você tem que fugir da polícia, mano É muito realista aqui, ó Parece GTA, nossa Aqui, ó Só que tem um outro Vou com a motinha Eu não, não A abóbora não A tia Vai, abóbora Uh A abóbora vai volando Vai, abóbora Desceu Não é abóbora Não é novo desse Ah, vai virar Ela vai virar Ah, bateu de cara Ah, não Ah, derrapa Ah, não Ah, não Ela bateu Ela bateu Ela bateu Tá bom Tem lobo! Mais com a cintura da gente! Eu quero ir a praia de cantar! Ari! Mais noite! Que noite! Meu pai vai chegar de noite! Mais! 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 Eu acho que eu vou fazer um pio em. Ah, eu acho que eu vou fazer daqui. Puxa! Não vai sair de noite! Não vai sair de noite! Não vai sair de noite! Não vai sair de novo, meu irmão! Meu Deus, esse é a t-sap de um ano. Pessoal, desculpa o que é a t-sap que tá aparecendo aqui, meu. É o a t-sap do canal, esse é o dinheiro. Ai meu Deus, eu acho que vou pro tenenzinho. O cara se sente à vontade, meu irmão, porque ele não quer weil não. É o Hainel, o L! Você veioonia! Mano, que bonito essa cabeça de Abône la e depois a occasional o cabelo. Acho que vou virar pra ca em, vamos virar pra ca em, galera é? Mano, parece que o cara tá peidando Sinceramente, mano Quando começa a mostrar A bateria do celular está acabando Que merda Então pessoal, hoje eu vou deixando o vídeo Por aqui, se vocês gostaram, deixa o like E o joinha Fui!